Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a como desenhar passo a passo, tá? O Obito Uchiha do Massacre Uchiha, beleza? Pediram bastante pra esse desenho aí, que é onde ele está com o cabelo grande, né? E com uma máscara laranja, uma máscara meio avermelhada, eu acho que é assim que a gente está. Vou fazer ele em versão anime, tá pessoal? Passo a passo, bem explicadinho mesmo. Lembrando, se quiser ver mais vídeos assim como esse, não esquece de clicar aqui em cima nesse cardzinho que tem vários desenhos de Naruto, tanto em versão shib, quanto em versão anime também, tá bom? Então vamos usar hoje aqui, pessoal, um lápis HB2 da Mapete pra fazer a parte da arte final, da arte final não. Fazer a parte do esboço do desenho. Uma canetinha no Enkin pra fazer a parte da arte final agora sim, correto, né? Uma canetinha da Unipin Fine Line.08. Uma borrachinha preta também, tá? E um apontador, se caso precisarmos, né? Então sem mais enrolação, deixa aquele like aqui embaixo e vem pro vídeo. Bom, pessoal, vamos lá então iniciar aqui o desenho, né? O primeiro passo pra iniciar esse desenho é fazer um círculo bem aqui no meio. Vamos lá então. Círculozinho mais ou menos aqui assim, tá? Eu vou fazer mais a parte do rosto dele mesmo, tá? Do que a parte do corpo, beleza, pessoal? Vamos lá então. Primeiro passo aqui é fazer um círculo bem grande, um círculo oval assim, ó. Ok. Fez o círculo oval aqui no meio, tá? A gente faz uma linha bem no meio pra dividir esse rosto dele aqui. Pra gente ter uma base, né? Da onde vai ficar o personagem aqui no desenho, tá? Fez isso então, a gente faz uma linha logo em seguida um pouquinho acima aqui também, ó. Vai ser a região do olho dele, tá? Com a máscara eu mostro um olho só, a gente faz o olho mais ou menos aqui assim, ó. E lembrando, pessoal, antes de começar esse vídeo aqui, tá? Antes de começar o desenho em si mesmo, eu quero pedir pra vocês aí que vocês, se caso você não conseguir fazer na sua casa, pessoal, vai pausando o vídeo aí, faz devagarzinho que você vai conseguir, eu tenho certeza. Qualquer dúvida que você tiver, use os comentários aqui embaixo pra deixar críticas, dúvidas ou elogios. Fique à vontade aqui, tá bom, pessoal? Assim que eu puder, eu sempre respondo todo mundo aí nos comentários. Feito então aqui, pessoal, essa partezinha de cá, ó. Vamos fazer... Tá, o olho tá pronto? Não, vamos fazer agora aqui uma linha mais ou menos aqui assim nessa parte de cá, um pouquinho acima da máscara aqui, ó. Pro lado de cá, tá? Mais ou menos aqui assim. A gente puxa uma linha lá pra cima de novo, ó. Aqui assim, mais ou menos, tá? Mais uma linha pra cá. Essa linha vai chegar quase próximo ao olho aqui, mais ou menos aqui. E depois a gente puxa uma linha pra lá também, tá? Essa linha do lado de lá que a gente vai fazer agora uma linha pra cá, mais ou menos, ó. Aqui assim. Fez essa linha pra baixo aqui, essa linha vai descer até aqui assim, mais ou menos. Descendo aqui assim, a gente puxa uma linha pro lado também. Outra parte do cabelo, pessoal, puxamos uma linha pra cá, mais ou menos aqui assim, tá? Faz essa linha pro lado aqui. E uma linha pro lado de cá também, ok? E essa linha aqui a gente puxa pro ladinho e puxa outra linha pra cá também, ok? Feito isso então, pessoal, o que a gente vai fazer agora? A base de baixo aqui, a gente vai puxar essa máscara até aqui embaixo. Pra trazer um pouquinho mais, tá? A parte da máscara aqui, a gente um pouquinho mais forte o traço, ó. Até aqui assim, mais ou menos. Beleza? Feito isso, vou fazer os detalhes da máscara agora, que é importantíssimo, né? Vamos lá, então. Bem aqui nessa base, a gente faz, ó, um círculo assim, como se fosse uma meia lua assim, tá? Parece um C ao contrário até, ó. Desse jeito assim, tá? Depois disso, a gente puxa uma linha pra cá também, ó. E faz a linha pra cá, beleza? Mais uma linha aqui também, essa linha passa aqui por trás, ó. Desta forma assim, beleza? E puxamos mais uma linha aqui assim também, essa linha passa por perto do olho aqui, ó. Mesma coisa aqui também, ela é pequenininha, ela passa perto do olho igual aumentando, ó. Desta forma assim, ok? Mais uma linha embaixo também aqui, ó. Vai retornando aqui assim, traz pra cá, encaixamos aqui assim. Mais outra linha aqui também, ó. Essa parte vai passar por aqui, deixa um pouquinho mais alta e encaixamos aqui assim também. Beleza? Mais uma linha pra cá, cruzando aqui também, ó. A linha de cabra engrossa no começo vai afinando no final. Desta forma, beleza? Mais outra linha aqui também, encaixamos aqui. Puxamos lá pro lado também, ó. E a última linha que é aqui assim, ó. Puxamos a linha aqui e traz essa linha pro lado de cá. Beleza. Todas essas partes das linhas aqui, pessoal, vão ser tudo preto depois no desenho, tá? Vamos lá então continuar aqui o desenho do Obito Uchiha, tá? Vamos lá. Cabelo agora, pessoal. Vamos fazer agora aqui. Na primeira parte do pescoço vai pra gente terminar o cabelo dele, tá? Vamos lá então. Bem nessa base aqui a gente puxa uma linha aqui assim mais ou menos, tá? E uma linha aqui também, ó. Linha de cá ela vai descer um pouquinho, né? Depois a gente puxa uma linha aqui no lado, tá? Aqui é parte da roupa dele já. Puxa a linha pra cá. A gente vai contornar aqui e chegar encostando no pescoço, ok? Encostou ali, a gente puxa a linha pro lado, ó. Depois a gente faz apenas uma viradinha pra cá. E assim mais ou menos vamos encaixar a parte do ombro aqui pra baixo. Ok. Feito isso, então, nessa base de cá, pessoal, a gente puxa uma linha aqui assim, tá? Faz de novo o contorninho aqui do pescoço, ó. Desce a linha até aqui embaixo, encaixando na outra aqui, ó. Encaixando na outra, beleza. Faz uma linha pra cá, encaixa aí como se fosse um triângulo, ó. Puxa a linha aqui pra baixo e mais uma linha pra baixo também. Então, são duas linhas aqui embaixo, né? Encostou ali, a gente puxa mais uma linha aqui assim também, ó. E já puxamos aqui a parte do ombro, fazendo aqui assim. Puxamos a linha pro lado de cá, ok? Aqui a gente puxa uma linha e outra linha também, tá? E aqui também a gente puxa uma linha e outra linha também pra dividir a parte do braço dele ali. Ok. Feito isso, então, o que a gente vai fazer agora? Base do cabelo aqui, tá? A gente puxa mais uma linha aqui. A linha vai subir, beleza? Outra linha aqui também, que sobe também aqui. Mais uma linha pra cá, ela sobe pra cá também, ó. Desce uma... Sobe uma linha pra cima agora, encaixamos aqui. Mais outra linha aqui assim. Até aqui no meio da cabeça dele. Chegou no meio da cabeça dele, a gente puxa uma linha pro outro lado, ó. E puxamos pra cá. Mais uma linha pra cá também. Mais outra aqui assim, ó. E vem descendo agora, é o mesmo formato, tá? Vem descendo aqui até aqui embaixo. Desce aqui, mais uma linha aqui assim. E desce até aqui assim também. Ok. Essa parte aí, então, ficou meio estranho e ficou, né? A gente puxou uma linha pra cá agora. Aqui nessa base de cá, a gente puxa uma linha, ó. Vem descendo, tá? A linha de cá continua, a gente vai descendo assim agora. Uma linha aqui. Outra linha aqui. E mais outra linha aqui embaixo também, ó. Terminando aqui. Beleza. No outro lado, a mesma coisa também. Puxa a linha aqui assim. A linha desce. Mais uma linha pra cá. A gente vai descendo até aqui assim. Desceu aqui assim, a gente vai encaixar aqui embaixo, ó. Desta forma, assim. Beleza. Fechou o desenho então, pessoal. Agora eu vou usar a canetinha Nankin e vou fazer todo o contorno do desenho. É pra isso você dar um pouquinho o vídeo, tá, pessoal? Então sai daí que eu já volto. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não esquece, se você gostou, deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos, beleza? Forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Fui! Fui! Tchau, tchau